Mas o mais tenso que eu acho, sabe o que, mano? Tipo assim, tanto o Bob, quanto o Lucão, quanto os moleques, eles, tipo assim, eles estão à frente de um bagulho, tipo assim, de empresa mesmo. Tipo, não existe uma empresa de batalha de rima antes da aldeia. Então, tipo, mano, tudo tem que desbloquear na marra, tá ligado? Tipo, tudo tem que testar e ver se dá certo. Se não dá, é um monte de gente falando bosta. E, tá ligado? Você dita o ritmo do jogo, mano. Se hoje eu quero ser exemplo, um empresário muito foda, eu vou, às vezes, pago um workshop com outro empresário muito foda e ele me passa umas visões e eu consigo entrar naquele ramo mesmo ou eu não sendo daquele ramo. Agora, mano, pros moleque que, tipo, tá à frente com a batalha da aldeia, a maior batalha do Brasil, não tem pra quem recorrer, tá ligado? Não tem um bagulho pra eles olharem e falarem, ó, esse próximo passo a gente vai fazer assim, porque já deu errado com tal pessoa ou não deu muito certo com aquilo ou com aquele. E aí tem que ficar testando, testando um bagulho que... A gente tem que se fuder. É, tem que ficar puxando o carro toda vez, tá ligado? E o bagulho é o quê? A batalha da aldeia representa um bagulho muito grande, mano. Tipo, assim, ela é o maior alvo. Tudo, mano, é a batalha da aldeia, tá ligado? Todos os erros é evidenciados, todos os acertos ficam muito claros, tá ligado? E, tipo assim, até os acertos e os erros, mano, vocês passam a senha pros outros. Tipo assim, várias batalhas que falam, caraca, esse bagulho que a aldeia fez é errado. Se a aldeia não tivesse errado primeiro, os caras iam cair nesse mesmo erro. Se a aldeia não tivesse acertado primeiro, os caras não iam acertar essa mesma fita, tá ligado? Tipo assim, mano, vocês estão desbravando o mato ali no facão, mano. E se trombar uma onça ali, é vocês mesmo, tá ligado? Vocês são de frente de tudo, mano. E eu não consigo nem imaginar o peso disso, tá ligado? Pra quando a outra batalha trombar a onça, já saber o que fazer, né? Entendeu, mano? E, tipo assim, é a maior batalha do Brasil, só que, tipo assim, é um bagulho muito maior que só uma batalha de rim, não é uma marca de roupa, tá ligado? A gente ficou muito tempo. Viada, é um bagulho muito grande. Tipo assim, uma batalha de... Pensar que uma batalha de rim tomou essa proporção, viada. Tipo assim, é um bagulho muito a mais, mano, tá ligado? E os moleques, se você ver os moleques tudo, tipo... Mano, ninguém nasceu berço de ouro e já teve várias empresas e já teve vários negócios. Tipo, todo mundo começou com o bagulho e, mano, tá aprendendo com o próprio bagulho. É muito brisa isso, mano. Muito brisa mesmo. Pode... É muito brisa, mano, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado.